Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula feita para a disciplina de Biologia dos cursos integrados de HAC e TELE da primeira fase. Na aula anterior, a gente falou sobre fotossíntese, que é a maneira que os produtores têm de fixar a energia que vem do Sol na matéria orgânica. Hoje, a gente fala de respiração, que é a maneira que os seres vivos têm de liberar essa energia presa na matéria orgânica para realizar trabalho num nível celular. Lembrando que trabalho é o que a gente chama quando a gente aplica uma força sobre um corpo, fazendo com que ele se desmoque. Para isso acontecer, a gente precisa de energia e essa energia vem da quebra da matéria orgânica, que foi produzida lá na fotossíntese. Aí alguém pode perguntar, Manuel, plantas realizam trabalho? A resposta é sim, o tempo todo. Transportam água e nutrientes das raízes para as folhas, movimentam as folhas, movimentam células no interior das folhas. Os próprios cloroplastos que fazem fotossíntese ficam girando dentro das folhas vegetais num movimento chamado ciclose, para otimizar a fotossíntese. Tudo isso é deslocamento de matéria. Tudo isso envolve força e deslocamento, portanto, trabalho, feito por proteínas que são máquinas no interior das células e que, portanto, precisam de energia. Para disponibilizar essa energia, a célula precisa quebrar a glicose ou matéria orgânica que foi produzida na fotossíntese. Essa quebra da matéria orgânica para disponibilizar essa energia é chamada respiração. Lembra da fórmula geral da fotossíntese? Gás carbônico, seis moléculas de gás carbônico mais seis moléculas de água são convertidos em glicose mais oxigênio molecular, seis moléculas de oxigênio. E para isso acontecer, precisa de energia que vem no sol. Para quebrar a glicose, a célula realiza um conjunto de reações em várias etapas em que uma molécula de glicose mais seis moléculas de oxigênio vão ser convertidos novamente em seis moléculas de gás carbônico mais seis moléculas de água. E a energia que foi fixada na fotossíntese vai ser liberada aqui. Só que a molécula de glicose tem muita energia armazenada nela, muito mais do que uma proteína precisa para realizar trabalho. Então, a energia que vem da quebra da glicose vai ser transferida para moléculas que são capazes de reter uma porçãozinha, uma parte dessa energia. Você já conhece essa molécula, o ADP. A quebra total de uma molécula de glicose fornece energia suficiente para ligar até 36 moléculas de ADP a fósforos inorgânicos, convertendo isso tudo em 36 ATP. Cada proteína obtém energia para realizar seu trabalho quebrando esses ATP um por um, transformando eles de volta em ADP mais fósforo inorgânico e daí eles conseguem utilizar a energia que foi liberada com essa quebra. Olha a ideia geral da coisa. Uma glicose mais seis oxigênios vão ser convertidos em seis gás carbônicos mais seis moléculas de água. Essa quebra da glicose libera um bocado de energia. Essa energia é usada para produzir ATP a partir de ADP mais fósforo inorgânico. Até 36 ATPs podem ser produzidos assim, com a quebra de uma glicose. Proteínas conseguem quebrar esses ATP, transformando eles de volta em ADP mais fósforo inorgânico. Nessa quebra, energia é transferida para a proteína e a proteína energizada consegue realizar trabalho. O eixo central da aula de hoje é esse. A respiração é um conjunto de reações químicas que acontece em várias etapas, que permite quebrar a glicose liberando energia e essa energia vai ser usada para transformar ADP mais fósforo inorgânico em ATP. Então, sem mais delongas, vamos a ela, a respiração. Imagina que esse desenho representa uma célula vegetal, com sua membrana plasmática, parede celular, um núcleo, várias organelas celulares, incluindo os cloroplastos que a gente viu na aula anterior. Células animais são bem parecidas. Também são divididas em compartimentos internos. Algumas das principais diferenças é que as células animais não têm parede celular e nem cloroplastos. Bom, todo esse espaço aqui que fica entre o núcleo e a membrana plasmática a gente chama de citoplasma. O fluido do citoplasma que fica entre as organelas é chamado de citosol. Mas, Manuel, tu disse que tu ia falar de respiração. Sim, é que a respiração acontece em várias etapas e a primeira etapa acontece nesse fluido aqui, o citosol. As demais acontecem no interior de organelas celulares chamadas mitocôndrias. Na primeira parte da respiração, uma molécula de glicose aqui no citosol é quebrada em dois compostos menores chamados piruvatos, ou ácido pirúvico, e esses dois piruvatos vão ser mandados para dentro da mitocôndria, onde vão reagir com oxigênio e vão ser convertidos em gás carbônico e água. Ao longo de todo o processo, energia vai sendo dissipada para produzir ATP. Então, a primeira etapa da respiração é chamada glicólise, ou via glicolítica, acontece no citosol. Nesse processo, uma glicose é convertida em duas moléculas menores, de três carbonos cada uma, chamadas ácidos pirúvicos ou piruvatos. Piruvato e ácido pirúvico não é exatamente a mesma coisa, mas em solução aquosa, um consegue se converter no outro com facilidade, e os dois coexistem. Então, para simplificar, a gente vai fazer de conta que são a mesma coisa mesmo. Combinado? Então, a glicose foi quebrada em dois piruvatos. Essa quebra é, na real, um conjunto de dez reações consecutivas que requerem um investimento inicial de energia, e essa energia vem do consumo de ATP. Oh, Manuel, agora tu avacalhou. Tu não disse que o objetivo da respiração era produzir ATP? Como é que agora consome? Tranquiles, eu não estou avacalhando com nada. Pensa nisso como um investimento. Tem que iniciar a reação química. Depois que a reação começa, ela vai dissipar uma quantidade de energia maior do que a energia investida. Daí o saldo é positivo para a célula. Para fazer glicolítica, a célula investe, quer dizer, consome, gasta, dois ATP. Ao longo da via glicolítica, essas reações liberam energia suficiente para produzir quatro ATP. Quanto sobrou de saldo? Dois ATP por molécula de glicose. Resumão. Na via glicolítica, uma molécula de glicose é quebrada em dois ácidos pirúvicos, e essa quebra libera energia para a produção de quatro ATP. Só que tem consumo de dois ATP. O saldo é dois ATP por molécula de glicose. Detalhes importantes para a gente entender da via glicolítica. Olha só, a primeira coisa é que ela não depende de oxigênio para acontecer. Inclusive, em situações que a célula fica em hipóxia, quer dizer, pouco oxigênio disponível, a via glicolítica pode se tornar a única maneira da célula produzir ATP, e isso pode salvar a célula. Segundo detalhe importante, a via glicolítica é muito rápida. Isso permite que a célula obtenha ATP rápido em condições de emergência, sem precisar esperar o oxigênio chegar até a célula. Mais tarde, a gente vai ver que isso é importantíssimo em algumas situações. Essas reações são rápidas, assim, porque todas elas acontecem com a ajuda de proteínas que facilitam essas transformações. Lembra que proteínas são como máquinas que desempenham trabalhos. Proteínas que aceleram reações químicas são chamadas de enzimas, e são extremamente importantes. Mais da metade das proteínas que tem em qualquer célula são enzimas, quer dizer, proteínas que promovem, aceleram, catalisam reações químicas. Praticamente todas as reações químicas que acontecem nas células são promovidas por enzimas, inclusive essas da via glicolítica, e as que a gente viu na aula passada, aquelas da fotossíntese. Via glicolítica acontece no citosol. Uma molécula de glicose é quebrada, sendo convertida em dois piruvatos. Isso fornece energia para produzir 4 ATP, mas consome dois, então sobram dois. Acontece muito rápido e não depende de oxigênio. Agora sim, se houver oxigênio, cada um desses piruvatos vai ser convertido em radicalzinho chamado acetil, e esses radicais acetil vão ser mandados para o interior das mitocôndrias, onde vão ser totalmente convertidos em gás carbônico e água. Essa parte da respiração que acontece no interior da mitocôndria é muito mais lento, mas tem um rendimento bem alto de ATP. Cada piruvato que é totalmente convertido em gás carbônico e água na mitocôndria gera energia suficiente para produzir até 17 ATP. Vezes dois piruvatos dá 34 ATP por molécula de glicose, mais dois que foram produzidos lá na via glicolítica, deu 36. Pausa. Esses valores não precisam ser memorizados. Acho até difícil que eles coloquem no Enem ou numa prova vestibular. Isso porque esses resultados são controversos. Tem autores que indicam que o máximo de ATP por molécula de glicose é 32. Tem autores que demonstram que chega até 36 em condições experimentais, mas parece que nas células não é bem assim. Ou seja, é controverso e não cabe aqui a gente discutir esses valores. Eu só apresentei para que vocês tenham uma noção da diferença de rendimento. Em condições aeróbicas, quer dizer, na presença de oxigênio, uma molécula de glicose pode fornecer energia para produzir até 36 ATP ou 32 que seja, enquanto que se não houver oxigênio, essa mesma glicose fornece energia para produzir apenas dois ATPs como saldo. Então, como eu disse, em condições aeróbicas, o rendimento de ATP é muito maior. Daí eu pergunto para que vocês reflitam, qual é melhor? A respiração em condições aeróbicas ou em condições anaeróbicas? A resposta correta é... Depende. Se houver oxigênio suficiente e tempo para que ele se difunda até cada uma das células, ótimo, é muito melhor o metabolismo aeróbico, porque ele permite fornecimento de muito mais ATP para a célula com consumo muito menor de glicose. Mas, numa situação de emergência, onde a gente tem que fazer um grande esforço, num intervalo muito curto de tempo, como fugir de um pitbull ou fazer uma prova de 100 metros rasos, não tem tempo para o oxigênio que a gente inspira se difundir até as células e o exercício acontece em condições de hipóxia ou anaeróbicas. Daí a gente depende quase que só da via glicolítica para fornecimento de ATP nessas condições. Tem mais um detalhe da via glicolítica que eu não comentei antes, preferi comentar agora. A via glicolítica, como eu disse, acontece em 10 reações consecutivas, todas mediadas por enzimas, em que a glicose vai sofrendo várias modificações, várias transformações, até ser convertida em dois piruvatos. Em uma dessas etapas, dois pares de elétrons e quatro hidrogênios são retirados dos compostos intermediários. Essa transferência de elétrons é que vai fornecer energia para produzir os ATP. Só que isso vai causar um probleminha. Elétrons não podem ficar livres por aí, porque são muito reativos, são perigosos. Quem é que vai estabilizar esses elétrons? Quem é o aceptor de elétrons que a gente conheceu na aula passada? Ele, de novo, um NAD+, que captura um par de elétrons mais um hidrogênio e se converte em NADH. Ou seja, a via glicolítica quebra a glicose em dois piruvatos, libera energia suficiente para produzir quatro menos dois ATP, mas consome NAD+, no processo. Esse NAD+, tem que ser recuperado, porque senão, não tem mais como continuar a via glicolítica, e a via glicolítica trava. Em condições aeróbicas, os NADH produzidos também vão para a mitocôndria, liberam lá os elétrons e os hidrogênios e voltam na forma de NAD+, permitindo que a via glicolítica não trave. E se não tiver oxigênio disponível, o que acontece? Para a via glicolítica não parar, ainda no citosol, tem uma outra via enzimática que permite recuperar o NAD+, sempre que o piruvato começa a se acumular. Quer dizer, em condições de hipóxia ou falta total de oxigênio. É a chamada fermentação. Em animais e em bactérias, o piruvato é convertido em lactato. Quer dizer, os elétrons hidrogênios do NADH são transferidos para o piruvato, transformando ele em lactato ou ácido lático. Daí, o NAD volta para a sua forma nativa, NAD+, e pode continuar aceitando elétrons na via glicolítica. Esse tipo de fermentação é chamado de fermentação lática, porque o produto é lactato. Em animais, o excesso de lactato dispara mecanismos de dor. Quer dizer, faz com que o músculo, onde o excesso de lactato é produzido, comece a doer. É o que a gente chama de cãibra. Isso é bem importante, porque se a gente ficar fazendo o metabolismo anaeróbico por muito tempo, a gente vai consumir rapidinho todos os nossos estoques de glicose e o corpo vai ter um colapso, a gente morre. O fato de a gente sentir dor com o acúmulo de ácido lático faz com que a gente segure a onda, evitando assim o exercício anaeróbico de longa duração. Fungos também fazem fermentação. Só que em vez de produzir lactato, eles produzem etanol, quer dizer, álcool etílico, mais gás carbônico. É chamada fermentação alcoólica. A gente usa muito a fermentação alcoólica feita por fungos em vários processos industriais. Álcool combustível e álcool de todas as bebidas alcoólicas são produzidos dessa maneira. Da mesma maneira, quando a gente faz pães, pizzas e bolos com fermentação natural, a gente, na verdade, coloca leveduras, que são fungos e açúcar na massa. Como não tem oxigênio disponível suficiente na massa, as leveduras começam a consumir esse açúcar e, por fermentação, geram gás carbônico, que faz com que a massa fique airada e por isso ela cresce. O álcool produzido nessas condições é em pequena quantidade e evapora tudo quando a gente coloca a pizza no forno. Por isso o sujeito não fica mamado quando come pizza. O fermento químico, na verdade, não é bem um fermento. É uma imitação do fermento natural. É bicarbonato de sódio que, em contato com a água, se converte em sal mais gás carbônico. E é esse gás carbônico que faz a massa crescer, assim como na fermentação natural. Daí, é isso, gente. Na aula de hoje, eu falei sobre a respiração e fiz uma correlação entre a respiração e a fotossíntese que a gente viu na aula anterior. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre como o ATP é produzido. A gente vai falar de máquinas de alta eficiência de produzir ATP que estão presentes dentro do cloroplasto e também dentro da mitocôndria. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Fiquem bem, cuidem-se muito e aquele abraço.